Ai, hoje eu estou nessa pizzaria amaldiçoada e eu já tô na noite 5, já tô na noite 5 já. Vamos ver a câmera. Tudo bem, até agora. O Fosso vai correr, aposto. Meu filho não corra não. O Fosso ficou louco e tu correr. Vamos ver o que fazer já nessa pizzaria. Meu filho, olha pra mim. Tu acha que eu tô sério feliz? Sério? Então, essa câmera é mal, é mal ruim, não dá pra, não dá pra ver nem a minha sala onde é câmera ruim. Vamos ver as câmeras. O Bonito aqui ou o Bonito aqui? Não, 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 não. Não, não, não. O Fosso foi louco. Não olha pra ele. Não, não quero olhar pra ele. Não. Não olha, não olha. Não, 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 não. Saiu? Saiu, 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 saiu. 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 Saiu, todo de boa. Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera Tem ninguém aqui Vamos ver Câmera 9 Não dá Câmera ruim, viu? Não dá nem pra mexer A tela Até eu ter que ficar parada Dá uma raiva Eu não sei porquê Mas só sei que ela dá um Um ódio Tão grande Tão grande Não, não, não Não, não, não Por favor Ai, tô Tô querendo sentar Nesse cadeirinha, mas Cadeira ruim Ó A cadeira tem rodinha Fica churregando Eu bato na porta Eu bato no chão Eu bato na cabeça Eu bato Eu bato Eu bato na madeira Eu bato na cerâmica Cadeira ruim da poxa Não, 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 não Feche essa porta Será que ele ainda está aqui? Saiu Saiu o fotinho Saiu daqui Agora vamos ver Eu só quero saber Fechar as portas E olhar as câmeras Ele entrou Ele entrou Ele entrou Calma 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 Fui Eu quero saber Corre, corre, corre Deixa eu só Dar mais uma olhadinha Aqui na câmera Até o bônio está aqui Não, não, não Até o bônio está aqui Impossível Não Eu só dei mais uma olhadinha Na câmera Agora eu vou sair embora Não, não quero mais não Não, 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 não Ele está pegando fogo E o bônio saiu correndo E eu não olhei a câmera, eles não me matam, não me matam, não me matam, não me matam. Não preciso olhar a câmera. Espera aí, deixa eu ver o palco. Ah, quem tá aqui? Deixa eu ver. Vai tá aqui na porta. Radoiu, 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 radoiu. Radoiu, radoiu, radoiu. Ah, não, por favor, a porta abre, porta abre. Abriu. Fechou de novo. Eu vou sair daqui, Deus me livre. Vai, ai, ai, a minha costa tá doendo, vai. Minha costa tá doendo. Ui, 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 pegou leve agora. Olha a câmera agora. Ainda tamo... Vou voltar pra minha sala. Vá, ai, o bichão tá pegando fogo. Vam, vamo, 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 vamo. Ai meu Deus do céu, o que fazer nessa câmera ruim, só bola O que é isso ali no palco? O que é isso ali no palco? Tem doce que, mano Eu pego o quadro mais com fogo que Tem ninguém aqui na câmera Não, não, por favor, não faz Não, não, não faz É sério, foi meu amigo, cara Se tu fazer isso comigo, eu vou Ê, tchau, traí Uhul, tchau, vou fechar a porta Tchau, tchau, Fredinho lindo Coitado, nem vou fechar Agora eu vou Por que não tá fechando? Por que, filho? Por que? Por que? Finalmente fechou Ele toquei aquilo dali Aquilo Aquilo Tá quim 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 Olha a câmera Não, 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 não Deixa eu ver a câmera aqui Eu vou ver eu mesmo Cadê eu? Cadê eu? Onde está eu? Deixa eu ficar aqui na porta Pra ver eu Cadê eu? Olha eu aqui Cadê eu? 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 E deixa o seu like Olha pra minha cara Acho que eu tô sério Deixa o seu like Senão eu vou desmaiar Valeu e tchau Não Não ainda deu seis horas Então não vou parar o vídeo E tchau viu E tchau viu Sobrevivemos meu filho Agora só vou dar uma olhadinha Nas últimas câmaras Pronto Sobrevivemos a noite Abre a porta Não tá mais funcionando Eu tô preso aqui pra sempre Abre a porta Eu abri Fica calmo que eu vou conseguir Eu me tranquei aqui dentro Eu me tranquei aqui dentro Não abriu 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 Vai no Não please no Abri 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 Não 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 Da igual Agora que eu vou abrir uma olhadinha no cara Claro que é que eu vou abrir